Ah, eu tô no balcão, eu atendo quatro sem freguiça. Você não atende nada, você tem que atender um cliente e direcionar a sua atenção pra aquele cliente. Quando o cliente chegou, você tem que fazer uma leitura dele. Você conhece a leitura, você conhece uma mulher quando ela chega bem vestida, arrumada, de salto alto, que público ela é. Você tem que treinar o seu pessoal. O cliente C e D, quando ele vai comprar, ele quer preço. O cliente A e B, o que ele não quer é preço. Ele quer qualidade, ele quer bom atendimento, ele quer um balcão exposto pra ele ver o que ele vai comprar. Não quer que o açougueiro ficar conversando com ele, brincando dele, falando de jogo de Corinthians e Palmeiras. O seu açougueiro tem que ter tudo isso. Entendeu o que é público a ideia e como você define isso?